Me Desculpe Me Desculpe Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel